30% do lançamento da educação pública já, como foi promessa de campanha. Esse ano é ano eleitoral. Prometer, todo candidato promete. O problema é fazer na prática. A gente está cansado de promessa. Por isso o magistério está na rua hoje, para reivindicar, inclusive, uma promessa da Prefeitura do mês de março deste ano. Mas não está pagando, não. Agora ele vai ter que cumprir. Quem que é o plano de carreira aí? O perfeito não nos escuta. É bem o que diz a música. A nossa luta não vai parar. A nossa luta é constante. Ao ponto que vem, nós discutimos o plano de carreira com essa administração. E se esse plano ficou bom, como disseram os vereadores da Côndola hoje de manhã, ficou bom porque o magistério foi para a luta. Porque o magistério foi de enfrentamento com a administração, com essa dívida histórica, de valorização por tempo de serviços. O nosso último plano foi aprovado há três anos atrás. E essa luta, que construiu o relógio, é histórica, e a sua administração é justa. Estamos jogando a administração do plano de carreira. Plano de carreira. Plano de carreira. Quem está insatisfeito, dá uma baixadinha.